A ponta Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Riddase, Ayrton, 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 Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta, ele viva muito! Ayrton Senna, dentro do seu papete! Ayrton Senna de ponta a ponta! Brasil! Brasil! A festa é toda dele! Ele tem a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar um trampo, ele diz que parou! Ele devolve a bandeira! Ayrton Senna! Olha que é paraí, já cruzou, já ganhou, é o vencedor! Ele quebra o da rua, finalmente consegue a vitória! Depois de tantas tentativas, o oficial se contém, começa ele a fazer a festa! Você foi o vencedor, era tudo que se esperava! Em 88, quebrou o canto na largada! Em 89, ele bateu na largada! Em 90, bateu em Natagiba! Em 91, debaixo de chuva, que é uma de suas marcas registradas! Ele faz a festa! O torcedor enlouquece, balança as bandeiras! O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam! A festa de todos! Ayrton Senna de ponta a ponta! Ayrton Senna de ponta a ponta!